É isso, eu não estou fazendo nada aqui, é gasto. Ah, eu estou deixando. Estou fingindo que estou falando contigo. Fala com os autos que eu vou reagir, vamos lá. Maurício, já colocou isso na sua cabeça ou não? Eu vou fazer o meu computador. Ah, ok, está bom. Na sua cabeça, eu vou olhar para qualquer coisa aqui em 3D. Eu estava só falando contigo, eu não estava... Eu fiz todos os gestos do... Ah, sim, agora eu vou fingir que você vai pegar.